Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês que 20 opções de Gamerscore grátis no Game Pass. Aí você pode falar assim, porra Black, como assim grátis? Mano, na verdade não é grátis, mas porra, se você assinou o Game Pass, aproveitou a promoção que estava passada de R$1,00, mano, praticamente vai ser de graça, porque eu vou te dar 20 opções para você fazer. Gamerscore a rodo na sua conta aí, no Xbox Live, beleza? Então vamos lá, lembrando que essa promoção de R$1,00 na verdade já era para ter acabado, só que eu entrei numa conta minha aqui que não tem o Game Pass e nem o Ultimate, não tem nada, não tem Live Gold, não tem nada. Eu entrei nela e fui lá para assinar o Ultimate e apareceu ainda um mês por R$1,00. Eu não sei se ainda dá para você adicionar, por exemplo, se você tem um ano de Live Gold, como dava antes, um ano de Live Gold, se você assinar o Game Pass Ultimate por R$1,00, ela adiciona mais um ano de Game Pass na sua conta total. Então, ou seja, um ano de Live Gold, mais um mês, 13 meses, mais, no caso também, 13 meses de Game Pass. Então, não custa nada tentar, se você não pegou, não aproveitou aquela promoção, você é um bosta, mas se você não pegou, então, cara, estava no mundo na lua e não estava sabendo, aproveita agora que ainda está aparecendo R$1,00, um mês, beleza? Então, vamos lá aos jogos que eu separei para vocês. Então, todos os jogos que estão aqui são praticamente fáceis, cara, são rápidos ou um pouco, sei lá, 4 horas, 5 horas para você completar ou fazer os meus. Alguns, eu vou dar algumas ressalvas aqui que eu vou citar no vídeo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro da lista aqui é o Old Man Journey. Esse joguinho, cara, é muito foda, eu joguei recentemente agora, todos os jogos que estão aqui estão no Game Pass. Então, eu vou deixar o link na descrição de todos os jogos que eu citei com guia, de todos os guias que eu achei, eu vou citar e vou deixar na descrição para vocês, beleza? Então, Old Man Journey, um joguinho muito legal, muito foda, cara, que é um velhinho. Ah, não vou ficar dando muito detalhe de cada jogo, senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Mas, cara, joga, vale muito a pena. A história do jogo é muito legal. E outro também aqui é o Watch Remains of Edith Finch. Esse é um joguinho bem legal também, cara, que você... É uma menina lá que praticamente quase todos os parentes dela morrem, então ela vai na casa e cada espaço da casa lá tem um livro que ela revive a história de cada parente. Então, cara, é muito legalzinho, é um joguinho que vale a pena e é muito fácil de completar também. Deve dar mais ou menos uma hora, uma hora e meia para você completar esse jogo. E um joguinho muito legal, cara, que praticamente não precisa de guia, que é o River Bound. Esse joguinho está no Game Pass também. Mano, que joguinho gostoso, velho. Eu demorei mais ou menos umas 4 ou 5 horas para completar aí. E, mano, é muito foda, muito bom. Então, uma outra fase que vai precisar de algum guia para você pegar somente é a posição de algumas coisas secretas que você tem que fazer na fase. Tipo, entre na parte secreta da fase, acha a parte secreta da fase e tal. Então, às vezes, você jogando, você acaba não achando. Então, cara, joga o jogo primeiro. Depois, no finalzinho, a conquista que faltar, você comenta aqui que eu vou mandar o guia para você. Ou se não, você olha lá no TA, no True Achievements. Beleza? É muito fácil de achar também, cara. Eu joguei o jogo, faltou duas conquistas só para me completar no final. E depois, assim que eu joguei, eu fui lá, olhei no True Achievements, onde estava aquela fase secreta. Fui no jogo e achei fácil. E, cara, completei também muito rápido. E aqui o quarto jogo é o Brothers of... Brothers, a Tale of the Sons. Esse joguinho é muito foda. Acho que vocês, a maioria das pessoas que gostam de Game of the Core, provavelmente já tenha jogado esse jogo. Mas se você é novo agora e está com um pouquinho de Game of the Core, recomendo também, cara. Eu joguei muito bom, velho. Esse é foda. Tipo, todos esses jogos que eu citei até agora, que são jogos que vale a pena ser jogados. Pelo jogo e também por Game of the Core. Esse daqui principalmente. E aqui, o quinto jogo que eu vou citar para vocês é o The Guardians Between. Esse guia, o melhor guia que tem, esse aqui é o do MX Gameplay, que é do Sala. Cara, esse joguinho é legalzinho, mas para você jogar sem guia, eu acho que vai ser meio chatinho. Então, eu recomendo você seguir o guia logo de primeira para você completar esse jogo. mas é fácil de completar. Abzu, também é um joguinho muito fácil de completar, só que tem que seguir guia. Esse tipo de jogo, assim, tem que seguir guia, cara. Senão você se perde. E Huê, também é um joguinho muito fácil de completar. Só tem uma conquista que é um pouquinho chatinha, que você tem que voltar nas fases. São 200G. Mas para você completar o jogo é fácil. O problema é só essa conquista que é um pouquinho chatinha, que você tem que ir voltando nas fases lá. Se você tiver paciência, dá para fazer os 1000G também. O iDarby, também é um joguinho muito fácil de completar também, mas precisa de um amigo. No caso, combina com um amigo que também gosta de fazer Game Score para você pegar todas as conquistas do iDarby. E aqui, Life Strange 1. Eu vou deixar o guia dos colecionáveis. Esse jogo, você tem que pegar colecionáveis. Mas é um jogo, cara, sensacional. Um jogo muito foda. Parece ser um jogo meio de bolinha e tal. Mas, cara, é um jogo muito foda, velho. Vale a pena muito pela história também. Life Strange 1. E depois que você jogar, você vai ficar doido para jogar a sequência. Que, na verdade, não é o 2. Mas é a sequência do Life Strange 1. Que é o Life Strange Before Storm. Que é um joguinho muito foda também. Que conta mais a história da... Acho que é Chloe o nome dela. Não estou lembrado muito bem. Acho que é Chloe mesmo. Cara, muito foda. Vale a pena também jogar pelo jogo e também pelo Game Score para quem curte. O outro que eu vou citar para vocês também é o Tacoma. Que também é fácil de completar. O guia dele, que eu vou deixar aqui, é do Maka. Acho que está uma hora e pouquinho, ou menos de uma hora, algo assim. Cara, geralmente a maioria dos jogos aqui são uma hora, uma hora e meia, duas horas. No máximo para você completar. E o outro aqui é o T-Turn em teste também, o guia do Maka. Acho que é uma hora e pouquinho. Geralmente eu vou deixar o guia na descrição aqui, os links. E vou colocar o tempo de guia, o tempo de vídeo. Aí você olha lá se vale a pena para você ou não. Tá ligado? E aqui são agora os The Walking Dead. Eu vou citar para vocês três The Walking Dead. Geralmente, a maioria desses aqui é só você completar o jogo. Tá ligado? Mas dá uma olhada na conquista e se tiver alguma outra ação que tem que fazer no jogo, geralmente acho que o Sensor 1 tem. Eu vou deixar o link também do 3 Achievements para você dar uma olhada. Mas acho que, se eu não me engano, é isso mesmo. É só você completar, cara. Vai completando, vendo a historinha. O ruim desse aqui é só que ele é um pouquinho demorado. Se eu não me engano, acho que é oito horas, sete horas, sei lá. Para você completar esses The Walking Dead. Acho que o The Walking Dead de Michonne é mais rápido. Só os The Walking Dead Sensor 1 e o Sensor 2 é um pouco mais demorável. Mas os três The Walking Dead são fáceis de completar, sim. E aqui o outro jogo, que é o Thomas Was Alone. Esse jogo aqui é muito fácil de completar também. Você pode jogar ele normal, sem precisar de guia, nada. Joga ele normal. Depois, você pode ir indo por fase. Você pode recapitular cada fase que você já passou para você pegar os coletáveis. Os coletáveis desse jogo é muito fácil de pegar. E tem um guia também. Um guia muito rápido também. Muito fácil de você acessar. Do MX Gameplays também. Vou deixar na descrição também. E aqui agora eu vou dar para vocês quatro menções honrosas. Por que menções honrosas? Porque não são jogos tão fáceis de completar. Mas se você se dedicar, até consegue completar. Mas se você não quiser se dedicar total, você pode jogar também, que são jogos bacanas. E dá para você fazer bastante pontos também. O primeiro que eu vou dar para vocês, que é o Gold Simulator. Que é um jogueiro muito tosco, mas muito divertido também. E tem um guia aqui do Rafael. Acho que é Fael. Alguma coisa assim. Vou deixar na descrição. Tem várias guias de várias conquistas do jogo. Cara, não é fácil completar. Mas, mano, dá para você fazer pelo menos uns 800 de Game of Thrones. Quase mil. Quase mil dá para você fazer. Se você dedicar, for um pouquinho habilidoso, tem uma ou outra conquista. Acho que tem poucas conquistas. Tem umas duas ou três conquistas que precisa de habilidade. O resto é tudo, cara. Muito fácil de fazer. Então, Gold Simulator. Um jogo muito tosco, mas muito legal também. E fácil de fazer bastante pontos nele. O outro é o Hellblade. Esse Hellblade, cara. Eu joguei ele, se eu não me engano, acho que eu fiz 900. Eu não lembro por que eu não fiz os mil. Acho que foi por causa dos coletáveis, cara. E, mano, eu fiquei com preguiça de jogar de novo. Mano, é um jogo chato. Eu não gostei, na moral. Tem muita gente que estava pagando pau para esse jogo. Principalmente porque ele era exclusivo de Playstation. Mano, foda-se. Cara, não é porque ele era exclusivo de Playstation que veio para Xbox. Que eu tenho que falar bem disso aqui, não. Cara, tem muita gente que elogiou o jogo. Eu não gostei. Joguei pelo Game Score mesmo. Terminei o jogo. Aí eu vi que estava faltando 100 G. Falei, não vou jogar essa porra de novo. Foda-se. Mas, mano, se você tiver paciência. Seguir um guia desde o início. Você vai conseguir fazer os mil. Ou pelo menos os 900, que foi o que eu fiz. E o outro é o Quantum Break. Cara, esse já é um jogão da porra. É fácil de completar. Eu fiz os mil nele. Mas, precisa de dedicação. Você tem que olhar o guia dos coletáveis e tal. Depois que você zerar, você tem que voltar de novo. Algumas missões. Porque, dependendo da ação que você fizer, muda o futuro. Então, você tem que voltar. Fazer umas novas ações para aparecer uns coletáveis no futuro. Então, é um pouquinho chatinho. Um pouquinho de dedicação para fazer isso. Mas, é fácil de completar. E vale a pena. Porque é um jogo muito foda. Quantum Break é sensacional. Exclusivo do Xbox. E vale a pena. Recomendo para vocês. Para quem não jogou ainda. E o outro aqui. A outra citação honrosa. É o Max of the Course Bolterud. É um jogo muito legal. Muito bacaninha. Eu acho que, provavelmente, todo mundo já tem. Que esse jogo estava praticamente dando de graça no mercado livre. Ele dava 2, 3 reais o código desse Max of the Course Bolterud. É um jogo bem legal. Recomendo para vocês jogarem. Principalmente para quem tem filho, tem criança e tal. Joginho bem legal. Só que, mano. Não é fácil de completar. Mas, também, não é difícil. Não é impossível. O jogo tem poucas conquistas. Eu acho que eu fiz uns 600. Sei lá, 800. Alguma coisa assim. Tem algumas conquistas que são um pouquinho chatinhas. Que precisam de habilidade. Que é tipo. Passe a fase e tal sem morrer. Mate o inimigo. Mate o chefe lá sem tomar dano. Se eu não me engano. Tem umas conquistinhas assim. Que precisam um pouquinho de habilidade. E um pouquinho de paciência. Não é difícil. Não é impossível. Dá para fazer. Eu não tive essa paciência. Mas, se você tiver. Dá para fazer bastante pontos. Também. Nesse Max of the Course Bolterud. Beleza? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta qualquer coisa aí. Que eu vou dar um like. E um coraçãozinho no seu comentário. E se você precisar de alguma ajuda. Em algum guia. Alguma conquista. Desses jogos que eu citei aqui. Deixa no comentário aqui. Que eu vou responder depois. E vou te dar o link do guia. Ou qualquer coisa assim. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. Eu citei para vocês 20 dicas. Para você fazer bastante Game of the Course. A Game of the Course é a rodo. Praticamente de graça. Porque o Game Pass aí. Estava a um real, mano. Você pagar um real. Para você jogar isso tudo de jogo. E fazer 20 mil de Game of the Course. Praticamente. Pelo menos uns 15 ou 10 mil. Você vai fazer. Com esse vídeo aqui. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. A gente vai se falando. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Obrigado.